Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da magia das velas, uma prática ancestral e poderosa que pode transformar sua vida. Mas o que é a magia das velas, afinal? É uma forma acessível e poderosa de conectar-se com o universo e manifestar seus desejos, usando o poder do fogo e a simbologia da luz. A história da magia das velas é rica. Ela está presente em diversas culturas e tradições há séculos. Desde os antigos egípcios, que acreditavam que as velas guiavam os mortos para a vida após a morte, até os rituais religiosos e cerimônia em Roma e Grécia eram usadas muitas velas. Velas sempre representaram a luz na escuridão, o conhecimento, a presença do divino. E na magia das velas, o que acontece? Quando você acende uma vela, você não está apenas criando luz, mas colocando sua intenção em movimento. Mas como funciona? A magia das velas se baseia em foco e intenção. Defina com clareza o que você deseja manifestar e concentre sua mente nesse objetivo enquanto acende a vela. Simbologia Cores, formas e tamanho das velas carregam energias específicas. Escolha a vela ideal para o seu propósito. O poder do fogo A chama da vela representa a energia transformadora e purificadora do fogo, simbolizando a liberação de sua intenção para o universo. Visualização Visualize seu objetivo como se já estivesse realizado, enquanto a vela queima, intensificando sua energia. Componentes da magia das velas Tipo Cor e tamanho da vela Cores diferentes representam diferentes energias, como branco para a pureza, vermelho para a paixão, verde para a prosperidade. O tamanho da vela influencia a intensidade e duração da magia. Olhos ungidos Olhos como lavanda para a paz ou canela para a abundância podem ser aplicados na vela para impulsionar o poder da magia. Ervas e cristais Ervas e cristais específicos ao redor da vela ampliam a magia. Por exemplo, Pétalas de rosa para o amor e quartzo claro para a clareza. Intenção em voz alta Vale sua intenção em voz alta ao acender a vela, solidificando seu desejo. Cronometragem A fase da lua e o dia da semana influenciam a magia. Lua crescente para atrair Lua minguante para banir Criando um espaço sagrado Limpe a área com sálvia ou incenso para um ambiente tranquilo e receptivo à magia Ritual básico da magia das velas Defina sua intenção Escreva seu desejo para ter clareza Escolha a vela A cor deve estar alinhada com sua intenção Crie um espaço sagrado Limpe e prepare o ambiente Ungir a vela Opcional Aplique o óleo escolhido da base para o pavio para atrair Ou do pavio para a base para repelir Posicione a vela Coloque-a em um suporte Cerque-a com ervas e cristais Acenda a vela Concentre-se em sua intenção E visualize seu objetivo Vale sua intenção em voz alta Utilize uma frase ou mantra Medite Visualize a chama da vela Levando sua intenção para o universo Deixe a vela queimar Deixe-a queimar até o fim Ou apague-a e reacenda no mesmo horário todos os dias Agradeça e feche o espaço sagrado Descarte os restos da vela com respeito A magia das velas é acessível e poderosa Use-a para manifestar seus desejos Promover a cura, a proteção e a prosperidade E obrigado a todos por estarem aqui